Bolete médico de Pedro e Gabigol que saíram machucados na partida de ontem, fim da novela, a proposta foi aceita, 150 milhões de reais, reviravolta na negociação de Carlos Alcaraz, tudo isso e muito mais a partir de agora, mas antes seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Mengão, onde você confere vídeos todos os dias sobre o clube mais querido e mais amado do mundo, mas antes da gente vir para as notícias, peço para você deixar o like aqui no começo desse vídeo, o like ajuda muito, o nosso trabalho aqui na plataforma é importante você deixar o like, é importante também você fazer a tua inscrição aqui no canal, botão embaixo do inscrever, é só você clicar aí e automaticamente você já está inscrito, tá bom pessoal? Conto com a tua ajuda e vamos agora para as notícias do Flamengo, vamos atualizar a situação de Pedro e Gabigol, porque os dois no confronto de ontem contra o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores, saíram machucados, o Pedro saiu machucado ainda no primeiro tempo, em uma arrancada que ele deu ali do meio campo para frente, ele acabou se lejando na coxa, o Gabigol entrou no lugar dele, no segundo tempo, já na reta final do segundo tempo, o Gabigol também sentiu a coxa e já saiu, os dois jogadores vão ser reavaliados pelo departamento médico do Flamengo e depois a gente vai ter um diagnóstico, muito provavelmente eles não irão para o confronto contra o Botafogo no domingo, tá bom pessoal? Bom, vamos agora falar sobre o mercado da bola, esse vídeo está recheado de muitas informações sobre o mercado da bola, começando sobre o Carlos Alcaraz, as negociações entre Flamengo e Southampton pelo meio campista Carlos Alcaraz, gira em torno de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, as conversas entre os clubes estão em andamento, mas ainda não há um acordo final, notícia da Sky Sports lá da Inglaterra, E a notícia que vem do GE.Globo é que o Southampton muda valores e pede jovens da base e trava a negociação do Flamengo por Carlos Alcaraz, o acerto estava encaminhado por 18 milhões de euros, mas os ingleses agora querem a inclusão de Iago ou Vitor Hugo ou pagamento de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais para liberar o meio argentino, cenário que o roubo negro discorda. Cara, sinceramente, o Vitor Hugo vai fazer volta para o Flamengo? Eu não acho que vai fazer falta não, sinceramente eu não vejo também potencial para ele se tornar um grande jogador, no elenco do Flamengo hoje ele não tem espaço, e olha que ele já recebeu muitas oportunidades, mas eu acho que eu colocaria o Vitor Hugo sim nessa negociação, não sei o que você acha, deixa aqui embaixo nos comentários. E a notícia do Globo Esporte é a seguinte, após o impasse que o Southampton por Carlos Alcaraz, o Flamengo já trabalha na busca de outras opções no mercado, o Flamengo entende que se fosse envolver Vitor Hugo ou Iago na negociação pelo meio argentino, perderia uma grande promessa da base de graça, uma vez que os clubes já tinham alinhado a negociação por 18 milhões de euros. O roubo negro já se preocupava com o segundo passo da negociação, que era convencer Alcaraz a voltar para a América do Sul, mas foi surpreendido pela contra-proposta dos ingleses. Essa busca do Flamengo aí no mercado, está até desesperado o Flamengo, né? Porque perdeu Everton Cebolinha, perdeu Matias Vinha, o Pedro machucou, o Gabigol machucou esses dois, a gente não sabe ainda com a gravidade da lesão, então o Flamengo está desesperado por reforços. E o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão embarcar para a Europa aí nos próximos dias, para tentar acelerar aí essa compra de reforços, porque o Flamengo está desesperado, meus amigos. Desesperados, a janela fecha no dia 2 de setembro, agora é correr contra o tempo. E falando em desesperado para o reforço, o Flamengo está monitorando várias situações, né? Tanto de laterais direitos, laterais esquerdos, pontas, atacantes. E, segundo um jornal argentino, o lateral esquerdo Fabrício Agilieri, do Getafe, tem sondagens do Flamengo e do São Paulo. O time espanhol deve decidir nos próximos dias se aceita liberar o jogador ou não. A informação aqui do jornal argentino. E, só recapitulando, retificando o que eu falei, Marcos Braz e Bruno Spindel planejam ida à Europa na próxima semana para contratar reposições para Matias Vinha e Cebolinha. A ideia da diretoria é aproveitar as semanas que terão até o encerramento da janela para acertar reforços para lateral e uma ponta esquerda. Está aí o Flamengo se movimentando no mercado. E ontem foi realizada a cirurgia do Matias Vinha, né? Além de afetar o menisco do joelho direito, a lesão do Matias Vinha também atingiu o ligamento cruzado. E o lateral aí passou por cirurgia nessa quinta-feira. O Flamengo soltou uma nota oficial até durante o jogo, né? Durante o intervalo da partida contra o Bolívar. Soltou uma nota para dizer que a cirurgia foi um sucesso. E agora o jogador vai se recuperar. Recapitulando. Foi a lesão atingiu o menisco do joelho direito e também atingiu o ligamento cruzado anterior. Lesão séria, né? Lesão muito séria. Lesão de ligamento é uma das lesões que os jogadores não gostam. É a pior lesão aí para jogador. E espero que dê tudo certo na recuperação do Matias Vinha e também do Everton Cebolinha. Tá bom, pessoal? Bom, agora a gente vai falar sobre Michael. Porque ontem, ontem não, na quarta-feira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, ele foi ao podcast Mundo GV. Fez lá a sua participação e falou que nas próximas semanas irão ter novidades no Flamengo e irão ter reforços. E numa dessas, ele falou também que o Michael interessa muito a diretoria do Rubro Negra e que o Flamengo tem, sim, interesse em contratar o Michael. O jogador que está no Alvilau atualmente. Ele vai resseguir contrato com o Alvilau. Essa é a informação do Veneza Casa Grande. Ele diz assim, o Vene, ó. Michael vai resseguir com o Alvilau em breve. O atacante, de fato, está na mira do Flamengo, mas ainda não há nada muito avançado. A diretoria quer o jogador. O Michael também já deixou as portas abertas para uma possível volta. Só que vai acontecer aí a negociação de salário, essas coisas, né? Porque quando o jogador sai de graça de algum clube e ele vai resseguir com o Alvilau, ele quando vai ser contratado por outro clube, ele quer luvas, né? Que é um bônus pela sua contratação. É quase uma compra. E vamos ver como é que o Flamengo vai negociar isso, né? O Michel vai chegar a fazer um grande reforço. Vai ajudar muito, principalmente aí, nessa reposição do Everton Cebolinha. Perdão, pessoal. Bora trocar de assunto e vamos falar agora sobre o Wesley. Wesley, que tem uma proposta na mesa de 120 milhões da Atalanta, ele aceitou essa proposta, segundo o jornal O Globo. Existia uma expectativa do Flamengo brecar essa negociação, pensando aí no déficit de qualidade no time, né? Porque o Flamengo está sofrendo com lesões, mas o Flamengo aceitou a proposta da Atalanta. A Atalanta melhorou um pouquinho a proposta. O Flamengo aceitou e agora o Wesley aceitou, segundo o jornal O Globo. Na próxima semana, depois do segundo confronto contra o Bolívar, a gente vai ter uma novidade aí. E o Flamengo, com certeza, vai encaminhar essa venda do Wesley para a Atalanta, tá bom, pessoal? Podemos também perder na próxima semana o Fabrício Bruno, que tem coisas bem encaminhadas, negócios encaminhados aí com o Rennes da França, tá bom? Para encerrar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Cara, acho que o Flamengo jogou muito abaixo do esperado, acho mesmo. O Flamengo jogou muito abaixo, perdeu muitas chances de gols, muitas mesmo. Resultado, foi um resultado magro porque o time do Bolívar é fraquíssimo. Muito fraco, eu sinto falta de proximidade ali dos jogadores, cara. Por exemplo, quando o Varela abre na direita, o Luiz Araújo abre também nas pontas, o Ayrton Lucas, falta um jogador para fazer ali uma tabela, uma triangulação. Falta demais essa triangulação pelos lados. E parece que o Tite não treina isso, cara. Hoje o Flamengo foi muito abaixo, criou oportunidades, criou. Mas merecia, merecer não. Teria que ter feito mais gols porque o time do Bolívar não quis jogar no Maracanã. Essa é que é a verdade. Não quis jogar no Maracanã e levou o 2x0 para a Bolívar para tentar fazer o que puder lá. E você sabe que lá o jogo é muito difícil, muito difícil mesmo. O Flamengo vai ter aí uma semana e vai ter que poupar no Brasileiro. Eu acho que vão poupar porque não é possível jogar no gramado sintético. Vai poupar jogadores para a gente ir para essa guerra lá na Bolívia. Não vai ser fácil. A gente abriu 2x0, poderia ser mais. E não conseguimos fazer mais gols. O time do Bolívar é horroroso, horroroso. Muito ruim o time do Bolívar. Enfim, vai vir sofrimento na próxima quinta-feira. Nada é fácil para a gente, né? Só quero deixar aqui um parabéns à torcida do Flamengo que esteve no Maracanã. Apoiou do começo ao fim, não vaiou em nenhum momento. Gritou, incentivou, empurrou. É isso. A gente levou esse time no braço ontem. E vamos levar com fé em Deus para as quartas de finais da Libertadores. Tá bom, pessoal? Não sai desse vídeo sem deixar o like. Faça a tua inscrição aqui no canal. Eu volto amanhã com mais um vídeo. Tamo junto.